Quem não gostaria de ser visto como um líder? Uma pessoa seguida, uma pessoa admirada. Você aí, já pensou em ser um líder? Sim, sim. Já se perguntou o que é necessário para você ser um? Porque hoje vamos ver as 7 características que um líder deve ter. Eu sou Henrique Freire. Eu sou Richard Lopes. E está começando mais um Conquistando o Improvável. Um líder inspira a sua equipe, faz escolhas difíceis e decisivas para o futuro da empresa e é capaz de lidar com as diferenças entre pessoas, pressões, metas e cobranças. Um bom líder precisa entender a motivação do seu time para poder exercer seu papel e promover o desenvolvimento das pessoas. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo. Alguma das principais características que um líder deve ter, você vai ver agora. Primeira visão. Um líder deve ter uma visão clara e inspiradora do futuro e ser capaz de comunicá-la de forma clara e convincente. Número 2. Comunicação. A comunicação é uma das habilidades mais importantes de um líder. E ele deve ser capaz de se comunicar de forma eficaz, ouvindo os membros da equipe e dando feedback construtivo. Número 3. Inteligência emocional. Um líder deve ser capaz de controlar suas emoções e entender as emoções dos outros, sendo capaz de motivar e inspirar a sua equipe. Número 4. Flexibilidade. Um líder deve ser flexível e adaptável às mudanças, sabendo lidar com situações imprevistas e incertas. Número 5. Tomada de decisão. Um líder deve ser capaz de tomar decisões difíceis e de forma rápida e eficiente, considerando todas as informações disponíveis. Número 6. Trabalhe em equipe. Um líder deve ser capaz de liderar e trabalhar em equipe, motivando os membros da equipe e delegando tarefas de forma justa. Número 7. Desenvolvimento de pessoas. Um líder deve estar comprometido em desenvolver as habilidades e conhecimentos de sua equipe, oferecendo treinamento e oportunidade de crescimento profissional. Além dessas características para se tornar um líder eficaz, é importante buscar feedback dos membros da equipe e estar sempre disposto a aprender e melhorar. Ter integridade, ética e ser um exemplo a ser seguido. E ter paixão pelo trabalho que realiza. Ser um líder pode ser desafiador, mas com prática e dedicação é possível desenvolver habilidades necessárias para liderar com sucesso. Gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente aí o que você achou desse vídeo. A sua opinião é muito importante para a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e de dar muito dedo no like. Até o próximo vídeo e tchau!